Cara... Como que joga esse jogo? Cara, esse jogo mais confuso que eu já vi. Vou tentar intimidar esse cara. Provavelmente eu vou morrer e perder 5 mil. Mas vamos lá. Guarda esse dinheiro antes. Ele já tá guardado. Nossa, foi super intimidado. Taca a facada, né, Lewis? Mas nem tem ninguém aqui. Olha isso, cara. Que jogo feio da puta. Aquele cara que tava ali. Mata aquele cara que tá de costas ali. Não, o outro ali, ó. Dá a facada nas costas dele. Aí, ó. Dropou, dropou, dropou. Ih! Houve uma decepitação? Uma recapitação? Ah, é aqui. Aí. Olha como eu tô ali montando. Atira um negócio vermelho. Cara, tem um cara atrás de ti. Dropou um bagulho. Era bala. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pega a cuba, pega a cuba. Tem muita gente, velho. Tem como tu mandar o Rage Moments? Um one shot kill? Cara, não tem mais bala de nada. Caralho! Caralho! Fica aí, fica aí no cantinho. Fica lá. Não! A doze é pra grupos, mano. A doze é pra grupos, cuidado. É só ele não vir em aberto. Caralho! No! Te chamou de criminoso. Eu vou morrer! Sai! Corre, 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 corre. Usa o Rage Mode. Rage, bolinha. Aceita o dedo. Caralho, olha os gritos do Tony Montana. Porra. Alpatino. Por favor, por favor, por favor, por favor. Mano, é a voz do Alpatino mesmo, hein. Por favor. Cara, tem um monte de cara vindo, cara. Se eu morrer, eu perco tudo. Se eu morrer, eu tô mais fodido do que antes, cara. Cara, são dois caras de Shotguns. Três caras de Shotguns. A loucura! Vai! Vai! Ai, não! Loucura! Meu Deus, que é isso? Por que que ele mudou errado, cara? Ai, ainda tem a polícia, cara. Fudeu. A cabelinha vermelha, ó. Kill the leader! Kill this motherfucker! Ai, a polícia tá ganhando. Ai, tá acabando meu tempo com a polícia, cara. Eu vou ganhar grana e vou perder direto, cara. Esse jogo não é bem projetado, irmão. Caralho, essa batalha é de boss. Ele vai explodir o carro, mano! Mano, a polícia tá ganhando. Tem bala, eu acho. Aí! Tem bala de Shotguns. Vai lá! Regimaldi! Regimaldi, bolinha! Meu Deus, não corre sem risco, bolinha! Honra! Ele não era o líder? Não, era ele. Bolinha! Execute! Aí! Nice! Pega o dinheiro! Ai, a polícia sumiu, graças a Deus. Uou! 80 mil, Fiote! Foge, foge! Pega o carro e foge! Guarda esse dinheiro, pelo amor de Deus. Vai direto pro banco, por favor. Tá lá, estamos com 80 mil. Vou salvar o game, vou salvar o game. Yes! Tô salvando o game, galera. Tá, agora eu gasto tudo em bong. Tchau, tchau! Tchau, tchau!